E temos mais música. O quarteto de cordas Adlib Strings tem como objetivo gravar um disco. O grupo apresenta reportório clássico e temas de artistas portugueses e internacionais. Surgiu na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. O objetivo agora é mesmo gravar um disco em nome próprio, com arranjos para quartetos de cordas de música pop-rock portuguesa. Obrigado pela preferência. Muito bom dia. Bom fim de semana. Música